O que você tem, neném, conte logo pra mim Não quero ver você viver tão triste assim Sou mais que um amigo, sonhe e venha comigo Esqueça o que passou Vamos viver um presente, diri da sua mente Que tudo entre nós se acabou Que tudo entre nós se acabou O que você tem, neném, conte logo pra mim Não quero ver você viver tão triste assim Sou mais que um amigo, sonhe e venha comigo Esqueça o que passou Vamos viver um presente, diri da sua mente Que tudo entre nós se acabou Que tudo entre nós se acabou O que você tem, neném, conte logo pra mim Não quero ver você viver tão triste assim Sou mais que um amigo, sonhe e venha comigo Esqueça o que passou Vamos viver um presente, diri da sua mente Que tudo entre nós se acabou Que tudo entre nós se acabou Eu, 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 eu E tudo entre nós se acabou Eu, 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 eu E tudo entre nós se acabou Eu, 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 eu Legenda Adriana Zanotto